Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estou aqui novamente no csgo.net para abrirmos muitas caixas de skins do CS GO. E novamente estou em live, twitch.tv barra Saulo. Vamos tentar aquele profitezinho e hoje na minha conta. Para quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu consegui profitar na conta de um inscrito. Depositei meu dinheiro na conta de um inscrito, utilizando meu cupom e conseguimos profitar, ganhamos uma K47KZHardner de princípio. Foi muito show de bola. Se você ainda não assistiu, o último vídeo do canal. E convido vocês a participarem das minhas lives lá na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Muito top as lives. Estou fazendo lives todos os dias e todos os dias eu sorteio uma faca para a rapaziada que permanece na live comigo. Então fica a dica, twitch.tv barra Saulo. Então rapaziada, hoje estamos aqui... Opa, a câmera está meio tortinha. Pronto, agora está retinha. Estamos aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bônus points para fazermos loucura, loucura, loucura. Se você quiser depositar no site, o link está na descrição, você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 100 dólares, entra 135. Depositou 1000 dólares, entra 1350. Por quê? Porque qualquer valor que você depositar tem 35% a mais por ter utilizado o cupom Saulo. Além de você ganhar esses 35% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de dezembro, que vai ser sorteado no dia 1º de janeiro, é de uma Butterfly Crimson Web de 3 mil reais. Para participar, é só utilizar o meu cupom aqui no csgo.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. O link do csgo.net também está na descrição. E lembre-se que sempre quando for depositar, utilizar o cupom Saulo, porque você pode utilizar ele várias vezes. E quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar o sorteio. Além de tudo isso, você ainda pode girar a sua roleta de bônus, que é totalmente grátis, você pode girar ela diariamente. Todos os dias você pode ganhar aqui prêmios. E os prêmios podem chegar até caixas de graça. Então você não precisa nem colocar dinheiro nenhum, que você já ganha uma caixinha, uma skin grátis. Além, melhor ainda, além da caixa de graça, é como você ganhar uma skin de graça. Então já gira aqui a sua roleta de bônus, o link do csgo.net está aí na descrição. Deixa eu mandar um salve para a rapaziada que está aqui no meu chat desde já. Eu abri a live e fazem 15 minutos, já tem quase 300 pessoas aqui na live. Mãe, estou no YouTube, você está no YouTube, CR7 Ayrton. Tamo junto, irmão. Japa, JMdelas, Jota, Make Me Die, HXX Gabriel, Capicaio Com. Tamo junto, rapaziada. Beijo no coração de todos vocês. Obrigado por participarem aí das lives todos os dias. Lembrando, todos os dias lives na Twitch, twitch.tv. Barra Saulo. Já segue o Saulinho lá para participar das lives. Manos, olha só o que temos de novidade. Temos novas raspadinhas. Temos a raspadinha silver, que vem o quê? Só porcaria, né? Claro, porque é silver. Vamos raspar três vezes, cinco vezes a raspadinha. Opa, temos a chance de ganhar uma fama. Obviamente que não ganhamos a fama, porque a gente é azarado. Temos a chance de ganhar uma Aug Shami. Ah, não veio também. Tá, agora temos a chance de ganhar... Não, não devia ter tentado, não. Agora temos a chance de ganhar uma Mag7 Justice, que é bem bonita, mas não veio também. Opa, Gnomeira. Obrigado pelo sub, lindão. Chuma de corações aí no chat. Já recebemos como? Subzinho. Wash Hunter deu o sub aí também. Tamo junto, Wash. Ó, não deu bom aqui também, não. Ah, peraí. Não sei porque eu tentei. Tá, agora vamos na raspadinha da hora. Essa raspadinha foi só pelo roleplay. Deixa eu só ajustar o tapete aqui no chão, galera. Que o tapete, meu, tá mais pra trás do que pra frente. Vou colocar aí pra frente e tudo pra trás. Pronto. Agora sim, cara. Bora. E, galera, vamos abrir também umas raspadinhas aqui do Global, que deve ser o mais legal, né? Olha essa luva superconductor que pode vir. Vamos abrir cinco vezes e eu vou pedir a calda, galera. Fala em três números de 1 a 9, galera. De 1 a 9. Três números de 1 a 9. 3, 6 e 8. Ó, o Gnomeira falou. 3, 6. Pra quem não sabe, tem que vir três itens iguais. E 8. Vamos tentar de novo a calda do Gnomeira. Nossa, se eu tivesse feito o triângulo, eu tinha ganhado. Tá, mas deu bom. Veio uma capa frontside mist de 11 dólares. A gente pagou menos, que só a gente pagou 9. Deu profite. 3, 6 e 8. Bora. 2, 7 e 8. 2, 7. Ai, eu quero. 8. Eu quero. Ai, a Glock nova, mano. Aqui. Ah, não. A Glock nova eu queria, mano. 2, 7 e 8. Mano, se a gente acertar onde tá a luva, a gente ganha. Puta, que parola. Aonde? Aonde? Mano, eu acho que é o triangulozinho aqui, mano. Eu vou. Fui. Matar a puta. Vamos ver onde que tava. Ai, tava aqui, mano. Era só eu ir reto. Mas deu bom de novo. 9 dólares. Profitamos. 35 dólares. A gente recuperou. A gente gastou 39. Não foi ruim, não. Tem esse aqui também. 2 de 6. Se eu acertar 2 de 6, mano. Ah, ganhamos. Ganhamos a Decimator. God. Aqui, aqui. Ganhamos outra Decimator. Ah, eu quero essa Duct Tape. Mas não tem outra chance, ó. Ó, ganhamos a Cortex. 17 dólares a Cortex. Eu tô achando que essa daqui... Aqui é mais fácil fazer Profit, hein, mano. É verdade. A gente já viu a raspadinha nova aqui do Global Elite. Gostei. Vamos abrir a caixa do Fallen 5 vezes. Segundo lugar, ganhou um trocado também. Dá pra... Vamos fazer o seguinte, ó. Opa! Opa! Ai, uhul! Quase, quase. Eu achei que ia vir a luva. Saulo, colocaram a caixa da Operação Control no site. Eita, pega! Vamos ver. Vamos ver a Operação Control. Saulo, como mudo a moeda do CSGO Net? O meu ficou em rubro e não consigo trocar. Opa! Veio a Handwraps Slaughter! Boa! Eu quero essa luva, mano. Eu quero essa luva. Acho que eu vou pegar ela pra mim. Ó, o Ash, pra você mudar de rubros pra dólares, você clica aqui no suporte e manda um suportezinho aqui pra eles pedindo pra mudar. Aí manda em inglês, né? Fala que eu pulo com a moeda sem querer em rubros e que eu gostaria de mudar para português. E boa! Bora, bora! Vamos ver a caixa da Control. Cadê? Fracture Case. Ó! Caramba! Custa só 29 centavos? Caramba! Custa só 29 centavos e pode vir a Alp Fade. Mas qual que é a chance também de vir a Alp Fade, né? Ó, 29 centavos. É... 3 dólares. Viu? Fá! 5. Profite. Profite. Profite de novo. Agora prejou. Mas profite de novo. Se vier uma skin azul já é profite. Profite. É... O Lucky ainda tá... O Lucky aí tá na frente pra ganhar os 1.400 reais no CSGO. Ponto net. Eu... Eu sugiro, né? Que o vencedor faça isso, né? Minha sugestão é chegar e abrir uma caixa de luva que tá com um desconto absurdo. De 300 dólares tá pro 185, né? Eu acho que geralmente essa caixa fica ali na faixa dos 220, 230 dólares. Tá por 185. Nunca foi 300? Não, nunca foi 300. É que tem um desconto, né galera? É que tem um desconto. Tipo, nenhuma dessas caixas nunca fica no valor cheio. É que toda semana tem um desconto. Só que tem semana que o desconto tá maior, tem semana que o desconto tá menor. Tipo aqui, ó. É... Tá com 40% de desconto essa semana. Essa caixa aqui costuma ficar na faixa dos 70, 75 dólares. Agora ela tá 60. Vamos abrir duas dela por 70? Valeu. Hum, deu ruim, hein? Deu ruim. Gastamos 120 e veio 30. Uh, lá, lá. Que merda, hein? Vamos lá, vamos gastar esse resto de bônus point. Vamos abrir a caixa do code. Ih, a caixa do code não dá. Vamos ter que abrir 3 da do device. Tá, 20 dólares. Ainda sobrou 15 bônus points. Eu vou abrir uma da Operation 1, né? M4 Neonor, 26 dólares. Boa. Bora. Agora ainda temos... Mano, a gente profetou já. Porque temos uma luva de 266 dólares aqui no inventário. Mais 800 de saldo. Mano, eu quero uma luvinha nova. Não, eu quero uma faquinha nova. Eu vou abrir 5 caixas de faca. Pou. Ai, pai, pai, louco. Uh, eu acho que foi profitaço. Eu acho que foi profitaço. Talon Slaughter, 482. Boa e 200. 981 dólares. Ui, 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 ui. É isso, papito. É isso. Talon Slaughter, mano. Talon Slaughter. Pai, segura. Se a gente vender tudo o que temos, temos 1.254 dólares no nosso inventário. Mano, essa Handwraps Slaughter aqui, eu tô em dúvida se eu tento pegar ela ou não. Só pelo estado que ela vai vir. Se ela vier field tested, tá show. É, eu acho que ela vai vir field tested, galera. Eu acho que ela vem field tested. Ela vem safe do safe, hein? Ó, o cara acabou de ganhar uma luva na caixa Next Jam de 7 dólares. Essa é a luva. King. Olha. Essa caixa nem existe mais no site, ou existe? Olha. Essa caixa, aquela caixa ali nem existe mais no site. Só que ela tá aqui ainda bugada. Olha. Calma aí. Deixa eu vender, tipo, essa daqui. Olha a caixa dos King, não sei das quantas. Caixa secreta. Caixa secreta, irmão. Vamos ver se vem uma luvinha. Nossa. Ah, não foi tão ruim, não. Caralho! Foi bom pra porra. Gold. Caixa secreta, gold, irmão. 17 dólares. Você é louco. Vamos mais 10 das caixas secretas. Você é louco, mano. Ó. Veio uma AWP Wildfire. Quanto? 35. 83 dólares, mano. A gente gastou 50. Caralho! Caixinha, goze. Quem quer ca... Vou mandar o link da caixa aí pra vocês, ó. Ó, tô mandando o link da caixa aí pra vocês. Quem quiser abrir aí, mano, tá boa. Tá boa, tá boa a caixa. Bora, vamos fazer um contrato com essas skins da caixa secreta. Abri 10 caixas secretas e fiz um contrato. Vamos ver o que eu fiz. Cês tão de sacanagem! Oi? Alguém falou comigo? Alguém falou comigo? 30 dólares pra uma faca. Ah, 30 dólares pra uma imperatriz de 50. Aí a gente pega essa imperatriz de 50. Mano, eu quero fazer um aprimoramento com 30% de chance. Quero uma Flip Lory. Ai, tá da mãe! Caramba! Tentar de novo ela, mano. 50% e 50, irmão! Aprimoramento como... Mano, eu tô gostando de fazer aprimoramento com 30% de chance de vitória, viu? Ontem na live foi a mesma coisa. Ó, 120, 200, 40, 360. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo a gente ganhar uma Talon Casey Harden. Tá lá, irmão! Tá lá! Mano, fazer... Mano, o esquema é fazer aprimoramento com 30%. Sério, ontem na live a gente entrou na conta do inscrito, do inscrito e ganhamos uma AK Casey Harden pra ele. Mano, eu vou solicitar essa Handwraps Slaughter. Vou solicitar também essa Talon Casey Harden pra gente ver se ela vem Blue Gem. O resto dessas skins aqui, eu acho que eu vou vender. Dá mil dólares. Mano, olha que profite! Olha que profite no vídeo de hoje, irmão. A gente começou com 700 dólares e 700 bonus points. A gente tá com uma luva de 266, mais uma Talon de 360. Então, 266 mais 360. 620. Se a gente vender tudo que a gente tem aqui, dá mais 964. 1.324 dólares. Tá certo? Não, tá errado, irmão! Ai, que burro! 620 mais 964. Agora sim! Tô com 1.590 dólares, mano! 700 dólares mais 700 bonus points. A gente transformou. Lembrando que bonus points não é nem... As caixas com bonus points não dão um profite igual a caixa com dólar, tá? Então, um bonus point não é um dólar. Porque se fosse, porra, gente... Pô, caralho! A gente ia profitar muito. Mas um bonus point é umas caixas meio... Bonus point não é tão boa. É... Tamo com 1.590 dólares. Sendo que ainda tem tudo isso aqui de skin. Mais uma Talon e uma Handwraps. Que a gente pegou pra nós. Vamos dar uma olhada nelas lá dentro do jogo. Tomara que venha Blue Gem alguma delas. E no próximo vídeo, no próximo vídeo aqui do canal, a gente vai ver o que mais vai fazer com essas skins aqui. Vou deixar aqui. Vou ficar fazendo em live. Vou fazer isso em live. Tá, galera. A Luvinha Abate veio bem desgastada. Vale 253 dólares. O site falou que vale 266. Então, ela não tá compensando muito pegar. Mas vamos ver como que tá lá dentro do jogo. Que a coisa não mais pega. Já a Talon veio pouco usada e vale 450 dólares. E o site tá falando que ela vale 360. Ela vale 450, mano. Ó aqui. 2.300 reais essa Talon tá valendo. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Pra ver quanto de azul ela tá. Uh! Tomara que ela venha como Blue Gem, meu irmão. Uh, mas tá douradona, hein? Mano, tá bem dourada ela, tá ligado? Não é Gold Dia, mas ela tá bem dourada. Ela não tá cinza, tá ligado? Ela não tá cinza. Mas ela tá com muito dourado, irmão. Ela não tá cinza. Ela tá douradona. Bonita. Bonita. Eu achei bonita. Eu achei bonita. Eu achei. Eu achei bonita. Tá muito linda. Eu também achei, mano. Também achei bonita. Mas não tá com... É muito difícil de vender essa faca. Não tá compensando muito pegar pra nós, não. E agora vamos dar uma olhada na Luvinha. A Luvinha tá valendo aí 1.400 reais. 1.400 reais. 1.400 reais tá valendo essa Luvinha que a gente vai ver agora. Pum. Float 044. Tá péssimo. Né? Essa daqui já não tá muito bom, não. Essa daqui tá... Não. Não vale a pena. Tá tipo quase branca, né? Mas, galera, de qualquer forma, eu vou devolver essas skins aqui para o site, ó. Vou devolver elas pro site pra gente ver o que a gente faz com elas. Não tá compensando eu aceitar nenhuma das duas. A Talon até... Já recusei, né? Já recusei. Valeria a pena eu pegar essa Talon sim. Eu que dei molinho agora. Dei muito mole. Não devia ter recusado. Porque ela tá valendo 450 dólares na Steam. E o site tá falando que ela vale 360. Então, eu acho que eu vou solicitar ela de novo pra mim. Eu acho que vou pegar ela de novo pra mim. E, galera, no próximo vídeo aqui do canal, que vai ser logo em seguida aqui, eu vou gravar tudo de uma vez. Eu vou ver o que eu vou fazer com esse restante de skin aqui. 1.600 dólares em skin que eu tenho aqui no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Cola na live, twitch.tv barra, saluleves todos os dias. Provavelmente esse vídeo que você está assistindo agora, hoje mesmo tem live. Então, cola, twitch.tv barra, saluleves. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, nens. E aí